BANDEX! É criança que só quer brincar Mas se preciso é ti um herói Ele é só pra se chamar Com ela te tem que ser no pulso Muda de forma e salva o mundo Diante de um problema Coragem é seu lema BANDEX! Se alguém chega e destrói É hora do herói BANDEX! Música A ROKY! Ainda bem que a gente passou um só sorvete Cara, eu tava com uma fome Ainda bem que eu peguei em... Eu preferia ficar patrulhando a cidade mas foi bom. Não, relaxa, a cidade tá tranquila por enquanto, relaxa. É o que você acha, você não sabe se pode ter algum vilão ou algum monstro por aí. Relaxa, Rocky, relaxa, que agora eu estou de barriga cheia, estou, tomei sorvete do seu sorvete e comprei batatas fritas, é a melhor combinação de todas, entendeu? É, tá, combinação de comida, isso é estranho. Enfim, e o que você ia fazer agora? Ah, vamos, sei lá, vamos pegar, você até agora não tem um carro, né, o meu carro, o meu carro, não sei o que aconteceu, está na oficina até lá até hoje e não consertaram. Tá, o seu carro não consertaram, tá, o meu está lá na base dos encanadores. Ah, tá bom, dá pra... Ah, vai demorar muito. Então vamos lá para a base dos encanadores, a gente aproveita, pega seu carro, né, e a gente consegue controlar um pouco. É, a gente deu uma patrulhada pela cidade. Ai, caraca, tá, mas por enquanto está tranquila na cidade, a gente não está... É, que bicho é aquele? É uma minhoca gigante. Pera, pera, é um monstro. Pera, pera, faz alguma coisa. Ai, caraca, tá, tudo bem, vamos lá, Omnitrix, me dê um arinho rápido. Uou, XLR8, caraca, esse aqui é dos bons, pelo menos o Omnitrix me deu um dos bons, vamos lá, XLR8. Ah, ajuda aqui, Pedro. Eu tô indo aí, eu vou dar uma foto aqui. Pera, relaxa, que eu sou rápido. Ai, caraca, aí, toma. Ele parece uma minhoca gigante, estranha. Não parece, ele tem um bocão aberto. Mas relaxa, que eu tô de XLR8, esse cara não vai me pegar. Ai, caraca. Tá boa, cuidado. Fazia tempo de usar o XLR8. Beleza, toma. Ai, vamos lá, XLR8, vamos acabar com esse cara. Viu, eu tô achando que a gente tá fazendo uma bela dupla, você não acha? Eu também acho, mas, é, toma cuidado, se esse cara te morder, você já era. Esse cara não, essa minhoca, esse monstro gigante alienígena. Tá, relaxa. Que estranho, porque ele tá atacando do nada, parece um alienígena... Calma, eu acho que eu tô conhecendo essa coleira, não parece a coleira daquele bicho? Pera, do último, não é? Daquele lagarto lá na cidade de baixo? Ai, pior que é verdade. Isso é estranho. Será que tem alguma coisa a ver? Não, não sei, a gente vai ter que descobrir. Mas, relaxa, vamos acabar com ele primeiro e depois a gente conversa sobre isso. Vem cá lá, gatinho, você consegue me acompanhar? Pera! Vem aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, vai. Calma. Ninguém consegue acompanhar o XLR8. Chega aí. O que você tá tentando fazer, Rorky? Ai, caraca. Eu tô tentando, pronto, consegui recargar a minha arma. Você tá assustando a proto-arma, beleza, você fica de longe, eu fico de perto. Vai, então vai. Vem cá lá, gatinho, me pega aqui se for possível. Ai, caraca, o XLR8 ele é bom. Tá, mas ele não é tão forte. Essa promo-arma que os encaradadores arrumou foi bem melhor. Sério. É, ainda bem que eu tenho Omnitrix também, então a gente tá fazendo uma dupla boa. Tá, vamos lá. Eu te falei desde o começo. Vamos lá, gatinho, você não tá conseguindo me acompanhar aqui, eu tô aqui. Cuidado, pra ele te pegar pela boca, sei lá. Agora eu tô aqui, relaxa. Vai, desabilitei minha velocidade pra você. Ai, calma. Desabilitei, hein. Ai, caraca. Calma. É, eu não vou desabilitar não, senão ele me pega. Tá, vamos lá. Caraca, tá, esse bicho é muito feio. Porque ele é muito grande, então ele fica preso. Então, se ele ficar preso, a gente tem uma vantagem. Tá, toma. Super chute. Beleza, peguei ele. Super chute. Boa. Caraca, mano. Tá, tudo bem. Vamos lá, a gente consegue acabar com a escada de uma vez por todas. Eu acho que vou continuar com a própria espada mesmo, sério. Tá, tudo bem. Vamos lá, vamos acabar com a escada. Não. Pera, o Omnitrix, não. Caraca, eu não acredito, o Omnitrix, velho. Ele descarregou. Rock, você cresceu ele pelo tempo. O Omnitrix descarregou. Ai, que momento bom, hein, pra descarregar o Omnitrix. Tá bom, vai. Vai, o Omnitrix descarrega. Eu preciso acabar com aquele bicho. Tá, o XL8 ali foi bom, mas ele não é tão forte pra aguentar aquele bicho. Relaxa, eu dou conta. Beleza, eu já tô indo. Tá bom. Me dá um Omnitrix, sei lá, um Omnitrix, ou um quatro braços. Tá, vamos lá. Carregou, boa, beleza. Eu já tô indo, Rock. Vamos lá, tá na hora de virar herói. Rock, que alien é esse? Esse aqui eu não conheço. Parece ser um, sei lá, um Yeti, um sei lá, o que que é isso. Tá, tudo bem. Pedro, ajuda aqui. Mas ele parece ser forte. Calma, eu já tô indo. Tá bom. Esse alien que parece que vai ajudar, mas eu não sei o que ele faz por enquanto. Alien novo? Sim, eu tenho que descobrir o que ele faz. Ai, será que bicho feio? Estranho de agora, de você pegar um alien novo. É, eu não sei, é. Ontem, quando eu queria, não tinha. Mas hoje até que veio um alien bom. Tá, tudo bem. Rock, vamos acabar com esses caras. Com esses caras, com esses caras não. Esse bicho, essa minhoca, né? E vamos ver o que que ele quer com nós. O quê? Você não quer de nenhum poder, não? Você pode usar alguma coisa pra ajudar? Mano, pela aparência, parece ser... Parece ser o... Ah, eu acho que eu conheço esse daqui. Eu acho que é o Chup Squat. Mas ele tá um pouco diferente. Ah, se eu não me engano... E ele faz o quê? Ah, eu lembro o que ele faz. Sai da frente, Rock. Vai. Toma. Cala a mão. Beleza. Eu tenho um poder de eletricidade. Você pulsou um choque nele, boa. Sim, é o Chup Squat. Eu usei ele apenas uma vez no Omnitrix antigo. Caraca, e que estranho ele voltar agora. Sim, ele tá diferente um pouco. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos acabar com ele. Beleza. Tá, tudo bem. Cuidado. Os poderes de energia parece que tá dando eletricidade, na verdade. Parece que tá dando o efeito contra ele. Ele tá bem paralisado, você percebeu? Sim, eu percebi. Mas vou acabar com esse vídeo logo de uma vez. Ele já tá me deixando os nervos. Tá, e qual que é a ideia? Ah, eu não sei. Eu posso tentar alguma coisa. Tá, tudo bem. Ah, descarga de energia. Beleza, tá. Eu vou tentar soltar o máximo de poder de energia nele, beleza? Você afasta. Tá, toma cuidado pra você entrar. Descarga de energia. Toma essa. O quê? Esse bicho... Ele tá indo embora. Não, volta aqui. Pedro, mata ele dele. Vamos, vamos. Eu não consigo. Eu não consigo ver a hora que eu quero. Ele vazou. É, deixa eu ver aqui atrás. Onde você tá? Ah, você foi por aí. Não, caraca, ele fugiu. Ele fugiu. Ah, que raiva. Sível, sério. Igual a última vez, ó. Aqui, você lembra? Eu lembro. Mas pera, você descarregou a energia dele e ele meio que paralisou e pulou e... Sim, ele correu. Parece que algo chamou ele, sei lá. Mas tudo bem. Tá, pelo que eu percebi, eu não sei se você percebeu, mas ele tem uma coleira igual aquele bicho largar, tu quer tá com a gente se diz, lembra? Eu percebi, do último, eu lembro. Na Cidade Baixa. Sim, que... Parece que, sei lá, será que alguém tá fazendo vários monstros e trazendo pra mim? Ai, eu não sei. Sério, e é muito estranho. Ele sempre tá atrás de você, em específico. É, porque eles têm as mesmas coleiras. Então, eu acho que são animais controlados por um certo alguém, mas quem faria isso? Não, mas você não sabe alguma pessoa que não gostava de você? Acabei de pensar em alguém. E esse alguém controla animais. E a gente enfrentou o quê? Um lar gato alienígena e uma mioca alienígena. E uma mioca gigante. Eu tenho uma dica. Uma pizza, na verdade. Pode ser o doutor animal. Tá, e eu já li sobre ele, mas o quê que tem a ver? O doutor animal, ele... Bom, na infância, ele controlava animais. Ele pegava um sapo, turbinava o sapo, o sapo ficava gigante, igual um monstrego. E ele controlava esses animais com o aparelho na cabeça. Só que, como hoje existem alienígenas, eu acho que ele pode estar tentando controlar alienígenas. Mas você não acha que ele era muito desatualizado pra essa época, não? Ah, não. Olha o que a gente acabou de lutar. Ah, é uma mioca gigante que tem uma coleira interdimensional e... Tá, mas é o doutor animal, ele é louco. E ele devia estar na cela dos encaradores. Eu acho melhor a gente seguir a minha pista e ver se ele está na cela. Se ele não estiver, a gente tem certeza que é o doutor animal. Tá, e como é que a gente vai atrás de se está o doutor animal se ele não estiver na cela? Aí, eu não sei. A gente vai ter que procurar ele de alguma maneira. Mas uma hora ou outra a gente consegue. Eu posso usar um aparelho meu pra tentar identificar alguma coisa de matéria, matéria-viva, alguma coisa. É, então é bem estranho. Esses bichos aparecem do nada. Mas tudo bem. Beleza, tá. Vamos lá pra base nos encaradores e a gente vê. Beleza? Ah, vamos. Ah, de novo a pé. E Omnitris? Ah, é. Não tá com energia suficiente pra... Não dá pra você transformar alguém em um alien, não? Pra levar a gente? Eu já transformei dois aliens. Na verdade, três, né? Porque hoje de manhã a gente enfrentou aqueles dois bandidos. Entendeu? Ai, caraca. Tá, eu lembro. Não, não. Não precisa ser carga. E se aparecer um nome daqueles, a gente pode, entendeu? Eu vou precisar usar ele. Tá bom. Tá, vamos lá. Vamos seguir. Ah, não. Então vamos, então. Vamos lá. É pra cá. Isso, é pra cá. E vamos pegar, sei lá, o seu carro que isso vai ajudar pra caramba. É, então a gente pega o carro e vai tentar atrás do Doutor Animal. Beleza. Tchau, tchau.